A pesca ilegal está em território Timor, parte de Jaco, Tutuala, município de Lautem, e a Lorontolo, Fulano, Tobro, Tinané. Mas que é uma atividade de pesca ilegal, mas a autoridade de Pentele, na comunidade de Tutuala, na Bela Jalobotida, também na rua e na rua de Duny. Lhe a ira que não está o Rússi, porta-voz Pentele, Superintendente, Sefe Arnaldo Arrojo, e a Timor Plaza, Dili, onde atualiza a situação geral e o território Timor-Leste para o público. E a mais informação é que a pesca ilegal está no Brasil. A gente não está o Rússi, por exemplo, a gente não está o Rússi, mas a gente não está o Rússi, mas a gente não está o Rússi. Antes de Rússi, ira a Rússi a Indonesia, tamo ilegalmente já está o Timor, e que os mais encalhados que ter dão para ir a Jaco, Lautem. Na plena Javier, Jacinto Fuka, Xemén.